Quando passamos por lutas ou provações, muitas vezes não paramos para meditar no sacrifício de Cristo, no Calvário, no que Ele fez para nos dar a vitória. Mas é necessário que você acredite que, sim, o Senhor, Ele pagou um alto preço por você. Está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, levando Ele mesmo, em seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fostes sarados. Há vários anos, uma mulher foi carregada ao culto. Havia quatro anos que não andava e os médicos diziam que ela não andaria de novo. Sentei-me ao seu lado e coloquei minha Bíblia aberta no colo dela. Irmã, leia aquele versículo em voz alta. Ela leu 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, em voz alta. Quando ela chegou ao fim, por suas chagas fostes sarados, perguntei-lhe, fostes está no tempo passado, presente ou futuro? Jamais me esquecerei da reação dela. Fostes está no passado, ela exclamou. E se somos sarados, então eu fui. Aceitou a palavra de Deus com entusiasmo e simplicidade de uma criança, da maneira que todos nós devemos aceitá-la. As promessas da Bíblia, aquilo que está na palavra de Deus, são promessas para as nossas vidas. E nós devemos acreditar que o Deus que prometeu tudo o que está escrito, Ele é fiel. Ele há de honrar a nossa fé nela. Ele há de nos dar vitória. Ele há de curar quando buscamos cura. Ele há de abrir a porta do emprego quando buscamos o emprego. Ele há de transformar a situação quando buscamos transformação e mudança nas situações. Assim é o trabalhar de Deus. O Senhor registra na sua palavra as promessas que tem para as nossas vidas. Ele não promete que nos curará, porque Ele já nos providenciou a cura há dois mil anos. É assim que Deus trabalha. Está escrito que Jesus Cristo levou sobre si as nossas enfermidades. A cura é algo que já temos. Se você está buscando uma cura, já comece a louvar a Deus. Já comece a glorificar o Senhor. Acredite que Ele é capaz de te dar essa cura. E já comece a tomar posse da sua vitória, porque Deus há de honrar a sua fé. O rosto daquela mulher iluminou-se. E ela se levantou, levantou as mãos e disse, Louvado seja Deus. Senhor, estou tão contente porque eu estou curada. Senhor, eu estou feliz porque eu voltei a andar. E ainda não deram passo sequer. Ela não tinha dado nenhum passo, mas já estava louvando a Deus. Eu estou tão feliz por estar independente. Alegro-me de poder cuidar de mim. Como é bom saber que o Senhor poderá cuidar de mim, que o Senhor cuida de mim. Levante-se e ande, eu falei. Com um pulo, a mulher se colocou em pé e começou a andar. Por quê? Porque ela acreditou nas promessas da palavra de Deus. Ela tomou posse da sua cura. Ela já começou a louvar a Deus antes mesmo de receber a sua vitória. E Deus honrou a sua fé. E o mesmo Deus fará por você. Vejamos o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 28, versículos 15, 58 e 61, que diz, Virão todas estas maldições e te alcançarão. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, também o Senhor fará vir sobre te toda a enfermidade e toda a praga, que não está escrita no livro desta lei. De acordo com este texto da Bíblia, fica claro que toda doença e enfermidade se constituem maldições da lei. No capítulo 28 de Deuteronômio, é o que está escrito. São mencionadas especificamente 11 doenças como maldições da lei. Depois, o versículo 61 inclui todas as doenças e enfermidades como maldições da lei. Mas, graças a Deus, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Cristo não nos redimirá, mas já nos redimiu. Vejamos o que está escrito em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, que diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. O que está escrito, maldito, todo aquele que for pendurado no madeiro. Diante disto, podemos ter fé de que, ao olhar para Cristo pelos olhos da fé, ao colocar no Senhor a nossa fé e nossa esperança, ao aceitarmos Cristo em nossos corações como nosso Senhor e Salvador, ao declararmos que acreditamos na sua pura, santa e maravilhosa palavra, nós estamos ficando fora da maldição. Nós estamos ficando fora do domínio das maldições, as quais se referiam no livro da lei. Diante dessas promessas da palavra de Deus, convém atentarmos e confiarmos no que nos promete a palavra do Senhor. Convém vivermos uma vida crendo que as promessas vão se cumprir em nossa vida, louvando a Deus pelo cumprimento da palavra dEle na nossa vida. O apóstolo Pedro, lembrando o sacrifício no Calvário, disse, Pelas suas feridas, foste sarados. Não está escrito que vocês serão sarados, mas está escrito, pelas suas feridas, vocês foram sarados. Isso nos leva a declarar que a enfermidade não pode ter domínio sobre as nossas vidas, que pela fé no Todo-Poderoso, nós poderemos acreditar no poder da cura, nós podemos acreditar no poder da palavra de Deus, se cumprindo em nossa vida em cada dia. É isto que move o nosso coração. É isto que nos inspira a acreditar em dias melhores. É isto que faz com que nós não nos entreguemos ao desânimo, não nos entreguemos à falta de fé, mas que nós olhemos pela fé para o Deus Invisível, o Todo-Poderoso, e acreditemos que Ele tem o melhor para nós. Deus, lembra-nos que Ele colocou sobre Jesus não somente nossos pecados e iniquidades, mas também as nossas doenças e nossas enfermidades, como está escrito em Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 5, que diz, Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Não diz que seremos, mas diz que já fomos sarados. Jesus nos lembra que Ele suportou em nosso lugar nossas doenças e enfermidades, como está escrito em Mateus, capítulo 8, versículo 17, que diz, Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Glória! Aleluia! Que promessa maravilhosa! Que palavra linda! Devemos colocar nossa fé e nossa confiança no que está escrito na palavra de Deus. Por isso, o Espírito Santo inspirou Pedro a escrever, Pelas suas feridas fostes sarados. Então, faça esta confissão comigo neste momento. Por suas chagas, fomos sarados. Se fomos, logo estou curado. A minha cura é minha. Eu possuo a cura. Eu possuo a bênção que Deus direcionou para a minha vida. Louvado seja Deus, porque o Senhor é poderoso para cumprir tudo o que promete na sua palavra. Glória! Aleluia! Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Ajude-nos a produzir mais conteúdo para este canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos. Esta é a forma de nos incentivar a produzir mais vídeos para sua edificação espiritual. Wow!